Vou ler três curtos poemas do livro Axila de Egon Schill, Poesia Reunida de 2014 a 2020, de André Tecedeiro. O para além não existe. Há coisas que me transcendem, mas estão todas dentro de mim. Secretamente desconfio daqueles a quem a roupa cai bem. No fundo de mim, sei que gente bonita é do avesso. Deslizo o dedo pela cicatriz para ouvir lentamente. É na cicatriz que a pele é mais sábia. E aí Vamos lá.